Então hoje a gente trouxe duas convidadas, essa aqui é a Lê, essa aqui é a Lexi O Insta elas tão... Lexia Sigam a gente E hoje a gente vai reagir pra um cara chamado Guilherme Rocker, The Rocker Channel Foram vocês que recomendaram pra assistir esse vídeo Então se você tem mais alguma recomendação de algum react, escreve nos comentários A gente lê todos e tenta responder praticamente também todos O título é Por que eu como ração de cachorro? Minhas justificativas 3, 2, 1 e... Oi, meu nome é Guilherme Rocker Vocês nunca me viram de bermuda, eu tô de bermuda hoje É igual você, é igual você Alguém já viu o Lucas de Schorza Oi, hoje estamos de bermuda Não é a primeira vez, vocês me veem? É, ele filme A primeira vez Parece um padre Já percebi que padre sempre fala Nome do Pai, do Espírito Santo Sabe o que eu tenho aqui? Cachação Nesse pote O que que é? Ração de cachorro Meio fudeu Não é pra se ver ele ver Ele dorme do lado da loja Que como é ração de cachorro num cú, né? Porque o cara tá dormindo É pra o cara nem ter a vida de fome Tira isso Aqui, ó Bota 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 aqui, ó Depois desse vídeo o Lucas vai botar o Nescau Balls dele num cú Eu vou até agradecer, obrigado Eu tô guardando aqui Ração de cachorro A camiseta dele é do Frajola Esse não é o Frajola É sim, olha aqui o patinho Não, mas é o inimigo Ração de gato, às vezes eu misturo as duas Ah, ele come de gato também Puta, aí não tá pera Ração de cachorro, aqui Ração de gato, aqui Não dá pra misturar os dois É a mesma coisa Você experimentou pra saber Não dá pra gravar Ração de gato Pra mim também é a mesma coisa Não, o gato tem o negócio que parece atum É Ai, que nojo É tipo molhadinha, né É Para Deixa eu botar esse copo Eu largo um pouco de louça aqui também Ração de gato Eu gosto de louça Não comemos Ah, velho, o cara é visionário Que que você come, velho É ele não se mexer Ele vai comer, ele já tem O prato, ele já tem a colher O prato E já tá tudo geladinho Ele tem o prato O garfo A colher O copo E o negócio Gente, comida de ração Você come no... Tem que comer no potinho É, tem que comer no potinho Ele deixa a Skol O negócio Gente, você tá na casa dele Aí só assim Fala, Guilherme Posso colocar uma brecha aí? Ó, lá no cu Você abre o cu E tem que só comida de caixa Sobe aquele cheiro O que? Ali já tá cheio também Na cenela Ali já tá cheio Ó É, o Senhor É, o Senhor É, o Senhor É, o Senhor de peixe Escuta esse cheiro Ah, não dá Escuta o cheiro De cachorro Que eu vou até Comer agora E vou falar o porquê Que eu tô fazendo isso Falei? Que muita gente tem um Um certo Preconceito Porque é suave É, todo mundo come ração de cachorro É que o povo tem um preconceito É que não deve fazer bem Gente, mas Olha a semelhança É mesmo Nunca mais outra versão Ele devia ter chegado drogado em casa Ele confundiu E depois gostou Gostou Vamos ver a justificativa dele A gente tem um certo Preconceito Com ração de cachorro Man Essa é nada E não pode ter Por que que eu comecei A comer ração de cachorro? Ele tá um pesóis Ele tá drogado Não tem dúvida Eu comecei a comer Ração de cachorro Menor é Não, é Ele tá comendo ração Não é assim Não, ele não tá comendo Não é qualquer ração de cachorro Ah, é pedigree É pedigree É, aquela O tesão O Paris 6 Ele vai pro Paris 6 Vai ter um prato No nome dele Eu sei só um cachorro Guilherme Guilherme Rocker Aí vem um Um baldezinho Com ração dele É uma marca golden Ó Do lado do ovo O direito da ração Dali É golden A roupa tá em cima Virou saco de roupa suja Gente, esse cara O cara tem um quadro de super mau Dá pra ver super Essa ração golden É de marca boa Ah, é por isso que ele come E se você ler tudo Os bagulhos dela Você vai ver que Vale muito mais a pena Você comer isso Do que? Do que o arroz e Deve valer Não, pensa Ele tá tentando Convencer Tem todos os nutrientes Já na ração Isso é verdade Ele tem um ponto Eu juro que ele deve entender Todos os ingredientes Porque ele falou Se você ler os bagulhos Ele deve entender tudo É aqueles ingredientes Que é tipo Muito complicado Sabe aqueles nomes Ah, eu sei Isso faz bem pros ossos Nutriente assim Então Eu tava emagrecendo Eu pensei Às vezes eu não tô comendo Coisas de qualidade Porque nos dias de hoje A gente tem que ter dinheiro Pra fazer uma Refeição balanceada Não sei o que Não, é que você é mais barato Não, eu compro Não, mas a ração é tudo A ração A ração tem tudo Ah, ele só come ração? É, porque a dieta dele agora É só a ração Porque ajuda a emagrecer É brejo e ração Não, porque bebida é uma coisa Vitamina, ele come vitamina Ele substituiu refeições Ração Desculpa, meu Mas você não viu quem ele falou Você tem dinheiro hoje em dia Pra comer Pra comer saudável Mas é muito É muito caro Tudo bem Ok Mas a solução não é comer Comer de cachorro Desculpa Tipo Aparentemente é Eu vejo eu gastar Tipo um cento e pouco Na cesta básica E vim Pra cá Arroz e feijão Até que ainda cozinhando Gastar energia Eu gastei cento e vinte no pacote Caralho Caralho Que é marca boa É porque é pra cachorro E o que eu tô comendo Faz cinco dias já Que eu tô comendo Pra gente fazer cocô Que é bem duro Mas Deve sangrar o cu dele O cara tá constipado Há cinco dias Passa bastante Dá Depois acho que o corpo vai acostumar Mas ó Vou mostrar as especificações técnicas Pra você Aqui ó Ele tá retardado Ó Tem tudo É carne Farinha de vísceras Que delícia Milho integral moído Gordura de frango Som básica Ó Farinha de carne Ou seja Já tô comendo carne Não Farinha de vísceras De frango Ou seja Já tô comendo carne e frango Se bem que é um bagulho meio tonto Porque frango é carne também Como assim velho Posso falar Posso chamar de Gui né Gui rock Gui Vamos colar Por favor né O cara é genial Os bagulho que tem aí Seu pão Vamos continuar Vamos continuar De carne Carne de quê? Pode ser carne de frango Ou seja Farinha de frango E farinha de vísceras de frango Proteína isolada De suína Ou seja Eu tô comendo carne Digamos que é vaca Tô comendo vaca Frango Corpo de beterraba Olha quanta coisa Tô comendo Farinha de frango Farinha de arroz Desengordulado Ó Bom que nem fica engordurado Eu tô zulando Não é possível Tá Tá Mas o próximo fica Gordura de frango Pra quem gosta da gordurinha Ó Gordura suína Pra quem gosta Semente de lingui Ué Semente de lingui Ah Linhaça 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 Oxo Oxo Hidrolisado Suíno Frango Que eu não sei o que que é Isso porque ele falou que tinha uns bagulho muito louco Ácido faz bem Pro Pionico Ácido Não sei se é bom ou não Antiox 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 Bahia e esse outro estado Bahia e esse outro estado É zoeira É zoeira É zoeira Bahia e esse outro estado Cloreto de potássio Cloreto de Soja Nossa Escreveram errado Verdura É mentira Não Não Vamos ver o outro vídeo Agora Vamos ver Ah não Pera Eu vou terminar de ver Eu quero ver Eu quero ver Como o que quiser Se não Dê pra seus filhotas Coragem Comer isso Escuta esse cheiro Não dá Mano Nem pra pôr um leite E comer os nossos incríveis Quantos subs? 430 mil Ah Não Pera Já dá pra tirar dinheiro do YouTube 2 mil Já dá dinheiro do YouTube Metei lá Desculpa Já dá Já dá Gente é isso Espero que vocês gostaram Do Nosso Guilherme Rocker Comedor de Ação Então Chegamos no final do vídeo Lembra de Seguir Todo mundo no Insta De novo Não mande nada pro cara Porque Por mais que a gente saiba Tipo O cara pode Sei lá Não sei Não é A gente não faz isso Pra propagar o ódio É só pra interter Então A gente não quer que você vai lá Xingar o cara no canal Se quiser xingar o cara Xinga nos nossos comentários Pra não chegar nele E vamos Todo mundo aqui Vamos meter no canal dele Pra fazer collab com a gente Por favor E manda vídeo Pra gente react Enfim Tchau 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 Tchau